Hoje vamos mostrar a vocês um pouco da história da Patrícia, que desencarnou ainda muito jovem, aos 19 anos de idade. Estava sonolenta, dormia e acordava e voltava a dormir, até que despertei e observei o local onde estava. Era um quarto com paredes claras e uma janela fechada onde eu me sentia muito bem. Eu ouvi a voz do meu pai dizendo, Patrícia, minha filha querida, amigos, velam por você, esteja em paz. Eu estava em uma cama como de hospital, muito confortável, sentei-me no leito e vi um senhor sentado na poltrona ao lado e ele sorriu agradavelmente. Onde será que estou? Eu pensei. Eu não conhecia aquele lugar e nem aquele senhor, mas também não tive medo e nem me apavorei, eu só fiquei tentando entender. Até que aquele senhor falou, Oi, Patrícia, como se sente? Bem. Olhei para ele e perguntei como que ele sabia meu nome. Ele respondeu, Patrícia é um nome lindo, eu conheço você há um tempo. Perguntei onde estava e ele respondeu, entre amigos. Eu estava calma, apesar de estar naquele lugar desconhecido. Perguntei o nome dele e ele respondeu que era Maurício. Disse que era um amigo do meu pai. É médico? Trabalha no nosso centro espírita? Eu perguntei. E ele não me respondeu. Passaram os minutos até que eu tive coragem de perguntar. Eu estou sonhando ou eu desencarnei? Então me veio uma lembrança. Era um domingo, eu ia me levantar, estava no inverno e no final de férias. Eu sentei na minha cama para trocar meu pijama, quando eu senti uma tonteira. Minha cama estava encostada na parede e foi nela que eu apoiei minha cabeça. Parecia que algo explodia dentro da minha cabeça por alguns segundos. Vi e ouvi por alguns instantes umas pessoas do meu lado me pedindo para ter calma. Seguraram minhas mãos e também senti mão sobre minha cabeça. E dormi. As lembranças acabaram. Então eu olhei para os lados e eu entendi o que havia acontecido. Eu tinha desencarnado. Perguntei para o Maurício. O que aconteceu? Do que eu desencarnei? Ele respondeu. Uma veia rompeu no seu cérebro. Tem que haver algum motivo para o corpo morrer quando é vencido o prazo de o espírito ficar encarnado. Foi por um aneurisma cerebral. Mas aonde eu estou? E ele respondeu. Na colônia São Sebastião. No hospital, na parte de recuperação. Mas eu me recupero de que? E ele respondeu. De nada. Você está ótima. Aqui está somente para se adaptar. Patrícia, lembra da sua vó Amaziles? Ela está aqui e quer ver você. Vovó entrou no quarto de mansinho. Estava diferente. Mais bonita, esperta e sem seus óculos. Beijou minha teste e nos abraçamos demoradamente. Meus sentimentos naquele momento ficaram confusos. Senti alegria em vê-la. Mas também tive a certeza de que eu realmente havia desencarnado. Senti um vazio e um ligeiro medo. E minha vó percebeu-se em todo o meu lado e sorriu dizendo. Patrícia, aqui é lindo. Logo poderei mostrar a você lugares maravilhosos. Você está tão bem, tão linda. Necessita de alguma coisa? Quer que eu lhe faça algo? Vovó, interrompi. Como está minha mãe, papai, o Juninho, a Carla e o neném? Juninho e Carla são meus irmãos. Carla, quando desencarnei, estava grávida de seu primeiro filho. Minha vó respondeu que estavam bem. Apesar da saudade, eles tinham o entendimento de que a minha vida continuaria após a morte. Por um momento vieram muitas sensações, de repente me veio um sono e acabei dormindo. Quando eu acordei, eu estava só. Aí orei com fé e agradeci ao Pai por tudo que recebia. Roguei a Jesus, amparo a minha família e pedi consolo a eles. Eu desencarnei no inverno. A temperatura estava bem fria, mas ali eu não sentia frio. Ouvi batidas na porta e logo em seguida Maurício entrou. Trouxe uma bandeja e colocou em cima da mesa. E ele disse que alegria vê-la tão bem. Eu perguntei, Maurício, não estamos no inverno? Aqui não faz frio? Ele respondeu, nem frio e nem calor. Nas colônias a temperatura é sempre suave e agradável. No umbral a temperatura varia como para os encarnados. Ele descobriu a bandeja e nela continha alimentos. E me chamou para comer. Eu pensei que eu não ia mais necessitar de alimentos. E aí ele respondeu, A impressão de encarnado não se perde da noite para o dia. Lembro-a de que o perispírito que agora está revestido ainda é matéria. Somente aos poucos deixará de se alimentar. E para isso é necessário aprender a se prover de outras fontes de energia. Eu abri a janela e que surpresa agradável. A vista dava para um pátio rodeado de árvores e flores. Depois a minha avó veio me buscar. Para que eu fosse para a casa onde ela morava com algumas amigas. No caminho eu pude ver toda a beleza daquele lugar. O céu, um azul lindo. Flores, árvores e pássaros. Tudo na mais perfeita sintonia. Chegando em casa, minha avó me levou para conhecer o meu quarto. E eu achei lindo. Arejado, grande, com lustre belo e delicado em formato de botão de rosa. Mas meus olhos fixaram-se na janela. E eu me encantei com maravilhosa surpresa. A janela estava aberta, dando a visão bonita da parte direita do jardim. A janela tem um delicado beiral de madeira clara. E nela estavam vários vasos de violetas. Vasos floridos, com violetas coloridas e lindas. Lembranças vieram à minha mente. Recordei dos vasos de violetas de minha mãe, que enfeitavam os vitrôs de nossa cozinha. Eles pareciam as mesmas. E são, disse vovó. Sua mãe que plasma com muito amor as violetas para você. São réplicas das que enfeitam a cozinha do seu lar terreno. Vovó, como isso é possível? Eu a perguntei, admirada. E ela respondeu. Sua mãe muito lhe ama e tem muita saudade. Saudade esta, que é um amor que não satisfeito pela ausência do ser amado, ela emana continuamente este amor e saudade por você. Ela não desejava ou esperava a sua vinda. E ela está se esforçando para não prejudicá-la. Assim, ela canaliza o seu carinho e oferta as flores a você. Essa é uma maneira que ela encontrou para demonstrar o seu amor. E eu me aproximei das violetas. Sua emanação me fortaleceu. Me vieram como um recado. Patrícia, quero você feliz. Amamos você. Eu amo você. Não desanime. Viva com alegria. Que essas violetas enfeite onde você está. Aquelas florezinhas delicadas e coloridas me saudavam. Mamãe gosta muito de flores. Cuida delas com muito carinho. Não poderia ter recebido o melhor presente. Por alguns minutos eu fiquei a recordar acontecimentos. História dos vasos, dela plantando e regando as flores. De sua risada alegre e de seu carinho especial. Senti-me fortalecer. Sorri contente. O amor forte e sincero de minha mãe acompanhava-me protegendo como sempre. Dando-me coragem e alegria. O amor de mãe é como um farol a iluminar seus entes queridos e a perfumar suas existências. As violetas me encantavam. Não só enfeitariam a janela do meu quarto, mas a janela do mundo novo que se mostrava à minha frente. Nesse vídeo contamos um pouco da história da jovem Patrícia que foi psicografada através da médium Vera Lúcia e também consta no livro Violetas na Janela. cessive pode ser muito bonitas. O que foi psicografada... Obrigado.